A carne não assou E mesmo assim tu vai servir Essa é carne pra leão Tu tem que provar isso aqui A carne não assou E mesmo assim tu vai servir Essa é carne pra leão Tu tem que provar isso aqui Eu tô fora, hein? Eu também tô De repente um brócolis com aspargos E o legal da carne é quando tu coloca no fogo, né? Acho que eu vou botar pra passar, né? Boa!